Você penetrou como o sol na manhã E em nós começou uma festa pagã Você libertou em você a infernal cortesã E em mim despertou esse amor Atormentado em mal de satã Você me deixou como o fim da manhã E em mim começou essa angústia Esse afã Você me plantou a paixão imortal E malsã Que se enraizou e será meu maldito final Amanhã E agora me aperta a aflição De chorar louco e só de manhã E a seta do arco da noite Sangrando-me agora São lágrimas Sangue e veneno Correndo no meu coração Formando-me dentro Esse pântano De solidão E agora me aperta a aflição De chorar louco e só de manhã E a seta do arco da noite Sangrando-me agora São lágrimas São lágrimas Sangue e veneno Correndo no meu coração Formando-me dentro Formando-me dentro Esse pântano De solidão E E Amém